O problema B, Mosh, Lhosa e Preocupação, Comunidade de Sirade, Facilidade de Saúde de Siramos, Preocupação, B, Também Centro de Saúde, Barra, Mactores, Né, Semênios. Comunidade de Siramos e Preocupação. E depois, o governo da parceira da saúde, a gente tem que fazer a organização e a facilidade de saúde no Arába, não é problema. Saúde do Arába também, e nós temos a gente sempre que a gente tem que fazer. Mas, se a fonte dele demata em trocos de facilidade da saúde, mais de 500 mil, ainda tem que poder peter obras públicas, no nosso setor serviço, parte do assunto de Tambaré. O assunto de saúde dele, problemas de saúde, resolvem a saúde nessa área do serviço muito.